Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal, estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Bom, esse vídeo aqui foi uma galera que eu tenho aqui no grupo do WhatsApp, o pessoal lá das lives que eu fazia na Twitch, não se preocupe que eu ainda vou voltar a fazer, só não sei quando. Dois integrantes lá do grupo, que eu acho que é o João Gabriel e o Kevin R. Nerd, eles fizeram um vídeo aqui, não sei se é um compilado, eu ainda não assisti o vídeo, mas é um especial aqui de um ano de grupo de WhatsApp, que esse grupo fez aí recentemente, acho que foi no dia 29 agora de janeiro, que fez um ano. Então eles decidiram meio que fazer um especial aqui pra mim, então eu vou assistir com vocês, eu iria assistir esse vídeo aqui em live, mas infelizmente no dia acabou que eu não consegui fazer, eu também cheguei do trabalho, cheguei tarde, cansado, então não deu pra fazer, então vou ver com vocês aqui agora pra ver como é que ficou esse vídeo aqui, beleza? Com certeza! Mas antes, por favor, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho, e se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delicia, hein? E haters, a poderosa Black Shark está ali, pegue beijo à vontade, continuem me dando visualizações, e aproveitem a nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sem relação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu! ALEXANDRO DE MARIA VAMO LÁ VAMO LÁ Tá É isso mesmo, né? O João Gabriel e o Kevin Nerd, não é isso? É isso mesmo, Kevin Nerd e o João Gabriel. Ih, rapaz. Bravo que eu nem sei se eu vou poder deixar, se ele botar essa música toda aí, se eu vou deixar tocando tudo, porque infelizmente isso daí dá ruim, né? Ele tem direitos autorais. Ah PAM, 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 PAM PAM, 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 PAM PAM, 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 PAM Caraca, ficou maneiro, mano. Maneiro. Se vocês perceberem que eu tô meio que tirando um pouquinho aí, dando um pause, né? De vez em quando na música, é por causa disso, tá? Só pra poder burlar aqui a situação do... Enfim, gosto que você entendeu. Agradecimento dos participantes, vamos ver. Vamos lá. Parabéns Alexandre Tudo que você conquistou até aqui Você foi merecido Você tem qualidade Você tem progredição na sua vida Você tem um canal bom Você não precisou ganhar na coxa dos outros De frente a muitos Youtubers Você é uma pessoa foda Valeu, mano, obrigado aí, mano Parabéns pra você, Alexandre Por você criar esse grupo tão legal Que a gente tá aqui com essa marca de um Eu me lembro de te conhecer Em 2022, quando eu assisti a FNAF Eu me lembro de ver todos os reacts Valeu, Maxwell Bravo As lives eram muito boas, Alexandre Principalmente as de hoje Tudo que nós vivemos Figurinhas, memes, piadas Até as tritas foram boas Pra significar o que esse grupo é Família, né, mano Parabéns aí, Alexandre Espero que continuemos com isso Parabéns, Alexandre Vila sua conquista Vininho Pô, botaram logo a foto do Creito, mano No Vininho, mano Caralho Merece bastante Todas as suas lives Todos os momentos do seu canal foram engraçados Valeu, mano Você é um youtuber muito legal, muito engraçado, muito bom E você merece muita coisa Merece crescer ainda mais Valeu, Vininho Merece muito Tudo que você tem, tudo que você conquistou Você merece Parabéns, Alexandre Valeu, obrigado E te dá uns parabéns por esse último ano de grupo Quem diria que esse grupo de lives criado pelo Alexandre no meio de uma live Estaria completando um ano agora Eu conheci o Alexandre por causa do vício nerd Eu vi aquele vídeo de Portugal e eu ri pra caramba com a risada do Alexandre Aquilo é muito bom Desde então, comecei a acompanhar as lives dele E eu queria conversar com ele Porque ele é um cara muito de gente boa Foi aí que ele criou esse grupo E eu consegui conhecer de fato o Alexandre Consegui participar de várias lives com ele Foi o momento mais feliz da minha vida Obrigado, Alexandre Porque foi com esse grupo que tivemos momentos engraçados Figurinhas, entre outras coisas Realmente Muito obrigado mesmo, Alexandre Valeu, mano Cara, eu vou falar do Alexandre, velho Eu sempre gostei muito do Alexandre na área, velho Sério O primeiro vídeo do Alexandre que eu já assisti na minha vida Foi o Iceberg do Bob Esponja Ele cisma de falar Iceberg É Iceberg Caralho Mas eu te perdoa, tá? Eu te perdoa porque você Vocês moram aqui no coração, tá? Cartoonizando que o Alexandre fez Que foi em 2020, se não me engano Onde ele reagiu ao vídeo do Bob Esponja, cara Do cartoonizando Iceberg do Bob Esponja Aí vem na... Eu percebi que simplesmente ele é um cara de react muito humilde, tá ligado? Tipo, um cara muito honesto, pra assim dizer Obrigado, obrigado É uma reação que você vê e não acha cringe, tá ligado? Não acha vergonha alheia Eu, às vezes, sinto um pouquinho de vergonha alheia de mim mesmo Obrigado, de qualquer forma Os outros youtubers que tem milhões de inscritos que forçam a reação, tá ligado? Tu vê o react do Alexandre E tu não sente vergonha Tu sente motivado, tá ligado? Assistindo os vídeos do Alexandre E, mano Ter um cara no YouTube como o Alexandre É simplesmente maravilhoso Incrível, cara Sério O Brasil tem que conhecer quem é o Alexandre, velho O Alexandre não é um simples canal de react, tá ligado? Ele é mais do que um canal de react Caraca, mano Cara, eu não tenho nem palavra pra dizer, cara O Alexandre, ele é simplesmente incrível Um dos maiores youtubers que eu conheci na internet, cara Na moral Valeu, mano O Alexandre é um dos caras mais honestos que eu já conheci na minha vida Que isso, mano Eu nunca vou deixar de acompanhar o Alexandre Caraca E também, principalmente nas lives Que eu já fiz em call também Uma vez com o Alexandre, infelizmente Pois ele não tá postando mais lives na Twitch Pelo que eu fiquei sabendo Mas, mano Não, porque eu não quero O Alexandre é muito gente boa E, Alexandre Eu te amo Não sou gay, tá bom, Alexandre? Por favor, cara Oh, gente Ai, que coisa de gay, gente Mas foi a coisa mais fácil Ah, parabéns pra você também Ai Tu é gay, mano? O que eu posso dizer sobre o grupo? Mano André, Andrézão, brabo Com certeza Me deu muitos momentos felizes Que eu precisava Na época que eu entrei Mas não só isso Ele me deu também muitos bons amigos, cara Que hoje em dia eu acreditava Que não tinha Tanta gente que gostasse Assim dos mesmos hobbies Que eu É, mas sempre tem Sempre tem Mas não com facilidade Então Eu tive esse privilégio De ter conseguido Entrar naquela live da Twitch Que o Ali tava fazendo Quando eu menos esperava E de querendo ou não Ter um contato mais direto com ele De certa forma Eu acho que foi É, o ápice da coisa Que eu não imaginava ter Era um cara que eu acompanhava muito Que eu tinha bastante É Interesse mesmo Em É Ter um contato mais direto Que realmente eu admirava muito O trabalho dele E ele como pessoa em si Valeu, mano Boa, mano Mas Eu acabei encontrando Muita gente boa Que eu nem sequer imaginava Eu Poderia citar vários nomes aqui Inclusive Mas Eu vou esquecer de alguém Então Pra evitar possíveis problemas Eu não vou citar nomes Mas Quem eu converso direto sabe E Também tem alguns Que eu não converso tanto Mas Saibam que o respeito É o mesmo Então Eu só tenho a agradecer A cada um, tá ligado Porque Agora eu posso dizer Que encontrei pessoas Que realmente eu posso Debater alguns temas Que eu queria Que eu não tinha Tanta facilidade É Porque Hoje em dia é complicado Cara Achar a gente boa Que você possa confiar Realmente Então Realmente Eu realmente só tenho a agradecer Por tudo do grupo Valeu, mano É isso, cara Não tem muito o que falar não Porque É Muito sentimento isso Caraca Um aninho de grupo Que imaginável Vamos botar logo o Jopo Que eu conheci o Alexandre Pela primeira vez Primeiro vídeo Que eu vi dele Foi um vídeo Pro Tink Mind Productions Que era a dublagem De God of War Eu lembro disso daí E eu Antigamente eu falava Think Mind Production Acho que é É Não Acho que eu falava Tink Mind Acho que é Como é que eu pronunciei Esse negócio Não é Think Mind Eu acho Production Uma parada assim, mano Eu lembro disso daí Já tem um tempinho Já quando assisti um vídeo de lá God of War 2018 Acabei achando Ele da hora Fui pego pelo carisma De esse grandioso calvo É isso aí Na época eu via muito Canal de react Tipo Era uns em um milhão Por aí Mas daí eu vi um canalzinho Assim Com só uns inscritos Vi um vídeo Acabei de Acabei de Se não pegar o carisma Desse De grandioso calvo Que Filha da moeda Brincadeira na parte Esse grupo Querendo ou não Foi uma Foi uma ótima experiência Pra mim Eu nunca fiquei Tanto tempo Assim num grupo Considero geral Amigo A maioria Se nós Se nós Encontramos Tudo Na vida Real Pô Ia ser Muito Brother Uma pena Que é muito Difícil Acontecer E parabéns Um aninho De grupo Espero que Doe muito Mais Isso Isso aí Valeu Beijão Primeiramente Eu queria Parabenizar Gustavo Um grupo Que no dia Que eu tava Na live Eu acho Que eu fui Um dos primeiros A entrar Nesse grupo Aqui É Foi Foi Só tinha Poucas pessoas Acho que Tinha umas 20 pessoas Quando eu entrei Foi muito louco É O primeiro vídeo Que eu vi Do Alexandre Foi um Do Cronosfera Que ele fala Sobre One Piece É O outro Que já tem um tempinho Que eu não assisto Acho que esse Daí Que ele tá falando Deve ser Aquele Do Eu não sei Qual que ele vai Deixa eu ver se é O que eu tô pensando Daquele de racismo Há muito tempo atrás Eu acho Que o Alexandre Ainda tinha menos De 50 mil inscritos No canal dele Quando eu vi esse vídeo E a partir daí Eu comecei a acompanhar O Alexandre Eu comecei a ver Reacts Que ele fazia De anímica Facebook E tal Haikyuu A Taikon Tai Aí ele criou O canal de lives Eu comecei a acompanhar Ele na live E foi nesse dia Que ele criou O grupo Que eu entrei E eu Sinceramente Eu acho que O Alexandre É o canal Que eu mais acompanho No YouTube Eu queria agradecer Por ter me aceitado No grupo A maioria das vezes Eu falando alguma besteira Falei muitas besteiras Por sinal Mas eu só queria agradecer Tranquilo mano Valeu Obrigado Alexandre Por ter me aceitado Nesse grupo aí Ok Tchau Silva Opa Bom primeiramente Feliz aniversário Grupo do Alexandre Na área Ah o grupo O grupo Esqueceu E velho Eu lembro do primeiro vídeo Que eu comecei a O primeiro vídeo do Alexandre Que eu vi Foi de God of War 2 Do MF O MF Tá fazendo um vídeo Fez um vídeo Fez um vídeo Lá sobre God of War 2 Resumindo Colocando pecados E tal É isso O Alexandre reagindo Gostei muito Acho que o segundo O segundo vídeo Mais visto aqui do canal É esse aí Que ele tá falando A ação dele Principalmente Aquela ceninha lá Que o maluco Que o narrador Lá canta Canta uma música Mó épica lá E transformando Interpretando de outra forma Foi muito engraçado Ver o Alexandre rindo Lá daquela cena Foi muito engraçado também E velho Ai cara Eu tô tenso aqui Que eu não sei o que falar Tô tranquilo rapaz Eu acusou assim também Depois disso daí Comecei a me inscrever No canal dele Ganhei um espaço aí Dizendo Opa Esse canal aqui é da hora Vou me inscrever O canal do Alexandre é da hora Os vídeos dele são muito bons A forma como ele Se apresenta nos vídeos É da hora também Nossa Eu tô parecendo aqueles malucos lá Que não sabem o que dizer E fica repetindo muito Pois é Eu tô nessa situação aí também Tá tranquilo mano E em seguida Veio o grupo do Alexandre O grupo Da Twitch Da Twitch da Trovo E aí Comecei a Tipo É Velho Eu entrei nesse grupo aqui E Cara Muito obrigado Porque nesse grupo aqui Eu acabei conhecendo mais pessoas aí Mais pessoas que gostam do Alexandre Gostam do trabalho dele Gostam De acompanhar os vídeos dele É isso Valeu mano Valeu mano Tamo junto Obrigado por tudo Alexandre Ô gente Obrigado mesmo Pela dedicatória Poxa Não esperava Não esperava por isso Eu pensei que ia ter algum Compilado Alguma coisa assim Mas não Ó Ah cara Não me lembro desse dia não Mano Pô Tava tão triste Ó Brabo Ai mano Ó Participantes do grupo Tem bastante gente Mano Pô O Fabrício aí Apareceu no início Falando que mandou um negócio Do contraste Para minha esposa Esse que é dedicatória Eu não entendi nada Mano Ai mano Pô Tomara que essa música aí Não dê ruim Mano Mas vamos lá Vamos Aí ó Parabéns grupo Isso aí Aí gente Isso daí foi um vídeo aí Feito pelo Kevin R. Nergia Eu não sou calvo Pô O que que foi esse filão Mano Eu não sou calvo Porra Ai caralho Olha isso aí O Fabrício que falou isso aí Alguém chamando ele de calvo Lá no grupo Eu não sou calvo Porra Ai caralho Me pegou Essa me pegou Não tanquei não Bom gente Tá aí Esse daí foi o grupo aí Que fizeram O vídeo Melhor dizendo Que fizeram pra mim O pessoal lá do grupo Agradeço aí Poxa na moral Eu sinceramente não esperava Essa dedicatória Tá ligado Como eu falei Eu esperava aqui Algum vídeo Tipo compilados Alguma coisa especial Assim das lives Que a gente fez Mas isso aqui ficou melhor Ainda do que eu imaginei Tá ligado Eu nunca pensei Que fosse ter pessoas Fazendo esse tipo De dedicatória Pra mim Tá ligado Não só uma Mas muitas pessoas Eu sei que nesse grupo Aí no caso Tem muita gente Que ali não fala nada Mas eu basicamente Eu nem me importo Cara Você tá ali Você pode participar Você pode participar também Vocês que estão nesse grupo Que eu tô falando Eu não tenho só grupo de lives Eu também tenho grupo Do Família Alexandre Na área Que já tem mais tempo Ainda do que esse grupo Tá ligado Também tenho grupo de membros E agradeço a todos ali Desses três grupos Que eu tenho Agradeço a todos Mas claro Especialmente esse do de lives Que dedicaram um pouquinho De tempo Pra fazer essa dedicatória Pra mim Eu agradeço Muito grato a vocês E poxa Muito obrigado Eu fico feliz de saber Que eu tenho sido Uma parte importante Também na vida de vocês De alguma forma Eu não sei Eu consegui ajudar Teve gente Teve várias pessoas Falando pra mim Que eu já consegui ajudar Até com o negócio De depressão Enfim A pessoa se sentiu sozinha E tal E em mim Ver um amigo Quando assiste um vídeo Comigo e tal E eu assim Acho isso muito bonito E acho muito legal E é gratificante Saber que Essa simples coisa Essa coisa boba Assim que eu faço De ver vídeo com vocês É isso que eu faço apenas Tá ligado Do meu jeito aqui Eu zoo mesmo E tal E tento fazer Da melhor forma possível E assim Mas é uma coisa Muito simples Que eu faço E mesmo essa coisa Simples que eu tô fazendo Eu percebi Que ajuda bastante gente Tá ligado Ao ponto de ter gente Que é grata Ao que eu faço Tá ligado Então eu não sei O que falar Nessas horas Tá ligado Só a não ser Agradecer a vocês Também aí Gente é isso Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham Curtido aqui o vídeo Tá bom Nem assim Eu vou colocar Esse vídeo aqui no YouTube Espero que não dê problema Mas também se dê Vou deixar Rolar né Porque infelizmente O YouTube tem muito negócio De DJ Vizoplaze e tal Não é que essas músicas Que ele colocou aqui Não dê ruim Mas também se dê Vou deixar do mesmo jeito Enfim Bom gente Eu vou trazer mais vídeos Acho que de vez em quando Ele faz alguma coisa De iceberg pra mim Né Do meu canal e tal Dá uma acompanhada No canal dele também O João Gabriel Acho que ele fez também Um vídeo Um canal recentemente aí Tá E eu vou trazer Obviamente outros vídeos Também pra vocês Tá bom De outros canais aí Só aguardem Até a próxima E valeu E valeu